Vamos falar primeiro desse caso aí, desse assalto, né? Lá em Badiba City, câmera de segurança de uma farmácia registrou o momento desse assalto. O homem chega de moto, entra de capacete, depois tira, como você viu aí, ó. Ele sobe o capacete, não tirou, né? Mas ficou com a máscara e abordou a funcionária com uma arma de brinquedo, segundo informações. Anunciou o assalto. Ele fugiu levando R$ 220,00 do caixa do estabelecimento. O suspeito já foi identificado pela polícia, que foi até a residência dele, mas não o encontrou. A mulher dele prestou depoimento e foi liberada. O assaltante usou a moto da irmã para roubar. Meu Deus do céu, hein? Pessoa da cidade, então. Pessoa da cidade, porque geralmente a gente tem mostrado para a pessoa ter essa calma, né? Essa tranquilidade aí. Porque Badiba City é uma cidade pequena, né? Uma cidade agradável. Aliás, tem muita gente lá de Badiba que trabalha aqui em Rio Preto. Tem muita gente que foi buscar moradia lá. Porque é uma cidade, a gente vai várias vezes para lá. É uma cidade tranquila, calma, né? Que mantém a característica do interior. Geralmente tem bandido que vai de outras cidades maiores, inclusive daqui de Rio Preto, e vai para essas cidades menores para praticar o furto ou roubo. Sujeito muito tranquilo. Será que é por conta do quê? É para fazer uso de entorpecente? Difícil a gente saber, porque pegou a moto da irmã, né? E foi praticar esse assalto com uma arma de brinquedo, né? Numa cidade como Badiba City. Porque lá todo mundo se conhece, não é verdade? Todo mundo se conhece. Tanto que a polícia foi fácil de fazer o reconhecimento aí. Foi até na residência dele, né? Bom, a gente vai ficar aguardando aí uma atualização por parte da polícia que está atrás do sujeito aí para ele responder à justiça. E a gente falou arma de brinquedo, mas a atendente não sabe e nem deve reagir. Em casos como esse, porque é difícil você saber a diferença, principalmente a pessoa leiga não sabe o que é uma arma verdadeira e o que é um simulacro ou uma réplica de arma. Então a gente, até aqui no estado de São Paulo, é proibido a fabricação de armas de brinquedo e a venda. Mas pela internet, rapaz, você compra facilmente. Você compra facilmente. Você entra ali, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, porque a gente faz pesquisa, é investigação, né? A gente, jornalista, a gente tem que ser curioso com as coisas. Você coloca lá, arma de brinquedo, aparece um monte. E tem aquela arma de airsoft, que é igualzinho uma arma verdadeira. Você compra pela internet, por sites de compra. É facilmente vendida e chega na casa da pessoa. E aí, como é que fica? Você compra de outro estado, onde infelizmente a venda é liberada. Aqui também a arma airsoft é autorizada. É só arma de brinquedo que tem uma lei aí que proíbe isso. Pelo menos estava em vigor, né? Não sei agora, porque as coisas mudam aqui nesse Brasil. Parece uma bagunça. Hoje vale, amanhã não vale mais. Mas isso daí favorece as pessoas mal intencionadas. Infelizmente, né? Muito bem, vamos ficar aguardando aí o trabalho da polícia.